Preciso suplementar levedo de cerveja? Quanto que eu utilizo? Oi, seja bem-vindo aí à Casa da Nutri. Hoje a gente vai tomar um pouquinho aqui do meu shot do dia. Na realidade, não é do shot, do meu cacau do dia, falando um pouquinho sobre um shot maravilhoso que a gente pode estar utilizando com levedo de cerveja. Você já, você deve ter entrado aqui justamente porque você quer saber. Preciso suplementar levedo de cerveja? Quanto que eu utilizo? Eu utilizo em cápsula, pó ou flocos. Qual é o melhor pra minha saúde? E justamente hoje eu estava um pouquinho navegando, vi algumas perguntas e resolvi abrir aqui a câmera e falar com você, tá bom? Então, peço até desculpa pelo barulho externo que está tendo. A gente já montou do consultório, a gente está aqui de casa. Bem, vamos falar um pouquinho o que é levedo de cerveja. Levedo de cerveja, levedura de cerveja, é um fungo inativado que é rico, rico mesmo em proteína, tá? E fibras também. Esse fungo, ele também é rico em vitamina do complexo B. Muito, acho que a vitamina do complexo B é o que se destaca nessa levedura de cerveja. E aqui, eu gosto muito de falar o porquê que nós utilizamos justamente para a saúde da mulher. Então, se você é mulher, tem mais de 40 anos e quer saber se você deve ou não deve suplementar, já te peço que você curta o vídeo e comente pra mim se você tem mais de 40 anos, ok? E deixa eu me apresentar pra você, se porventura você chegou agora aqui no canal. Eu sou a Nutri Vanessa Galdiano e eu dedico esse canal para a saúde da mulher, para desinflamar o seu corpo, desinchar o seu organismo, te auxiliar numa dieta equilibrada, onde te traga um processo, se for o caso de emagrecimento ou principalmente de tratamento, tá? Então, a gente fala muito, por exemplo, de intestino. E hoje nós vamos falar, tá? Intestino preso, intestino inflamado. Falo de diabetes tipo 2. Também vamos falar hoje. Colesterol alto, artrite, artrose. Então, doenças inflamatórias no todo. E por que eu estou citando isso? Porque justamente a levedura de cerveja ou o levedo de cerveja vai ter um benefício muito grande. Só que como todos os shots que eu utilizo ou suplementações que eu faço aqui, eu gosto de fazer rodízios. E os rodízios, eles são muito importantes. Então, nesse momento, por exemplo, você está me vendo com uma canequinha, que é o cacau da Nutri. Vou deixar depois um vídeo aqui para vocês verem. Eu tenho vários vídeos falando sobre o benefício do cacau. E eu vou te falar como que você pode colocar a levedura de cerveja nesse cacau aqui, como também um processo aí, seja para treino, seja para suplementar mesmo o seu dia a dia, de uma maneira para que você não aumente o seu peso, tá? Porque tem uma pegadinha aí que eu acho importante a gente colocar quando a gente fala de suplementação. Então, fica ligado. Primeiro que levedo de cerveja, sim, gente. Ajuda muito o processo do intestino, porque tem uma fibra chamada beta-glucana que limpa as nossas artérias, retirando o excesso de gordura que teria nessas artérias, podendo levar até, por exemplo, o infarto, tá? Ou um AVC. Ou o próprio aumento de peso. Então, sim, a gente tem que ficar muito, muito atenta. Se você está consumindo muitos alimentos com gordura saturada, vamos pensar aí queijos, margarina, maionese, requeijão, muita fritura. Se você tem uma alimentação que não é tão equilibrada, já começa um sinal de alerta aí que não está tão legal e você precisa se ligar. Você precisa mudar essa alimentação, tá bom? Então, sim, a levedura de cerveja vai ter uma fibra chamada beta-glucana que funciona como uma vassoura e vai marrer, tirando esse excesso de gordura das suas artérias. Um outro alimento que tem essa mesma fibra é a aveia. Então, já se liga que a aveia também faz bem, tá bom? Também tem vídeos aqui falando sobre o poder da aveia. Fica aí ligada sobre a alimentação. Bem, além desse funcionamento da limpeza das suas artérias, que é ótimo para o seu intestino por causa dessa fibra, então o seu intestino vai funcionar, você vai mais ao banheiro e realmente você vai eliminar essas toxinas, seu corpo vai agradecer. É um ótimo, é ótimo o suplemento se utilizado de forma adequada para quem tem prisão de ventre, mas também é muito bom para o coração. Por quê? Porque realmente ajuda na limpeza das nossas artérias. Então, só o fato de quando limpa essa fibra, limpa seus vasos sanguíneos, significa que vai ajudar o seu intestino e vai ajudar muito também o seu coração. Então, fica ligadinha nesses dois pontos, se você tem colesterol alto, se você tem triglicérides. Ele é ótimo para quem tem diabetes tipo 2, porque normalmente, quando nós temos, você tem uma resistência à insulina ou uma diabetes tipo 2, né, significa que está associada uma alimentação que não é legal, que você tem que mudar essa alimentação e que você está tendo picos aí de açúcar no seu sangue, ou seja, glicose e que o seu hormônio da insulina está cansado, porque a insulina é louca da limpeza, ela fica limpando toda hora que a gente fica colocando açúcar no corpo. Mas essa vassoura, né, essa insulina que faz esse processo de limpeza, ela está cansada, ela está pedindo socorro, tá? E quando nós temos uma resistência à insulina ou uma diabetes tipo 2, tá, pré-diabética, faz muito sentido você usar alimentos que vão auxiliar a diminuir esse pico de açúcar, seja distribuído ao longo do tempo e não tendo um pico só, entendeu? Porque o carboidrato se transforma em açúcar, então ao invés de ter um pico alto, ele vai ser distribuído ao longo do tempo, te proporcionando saciedade e não tendo esse pico de glicose aí no seu corpo. Claro que você tem que conversar com o seu médico sempre, tá bom? Outro fator que é muito bom é porque fatalece o nosso sistema imunológico. Sim, gente, tem potássio, tem cálcio, tem zinco, é ótimo para a nossa mente, porque zinco é muito bom, né, para a mente, principalmente para evitar doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, então se você já tem Parkinson, Alzheimer ou demência na família, seria interessante você ficar atento a isso, tá? Utilizar alimentos que são ricos em zinco, como por exemplo, oleaginosas, castanha, nozes, macadâmia, então temos outros alimentos que também são maravilhosos. Fica aí já a dica também. Então, já falei do sistema imunológico, já falei do seu intestino, já falei em relação a diabetes, já falei em relação ao colesterol e agora vamos para duas partes que eu acho importantíssima. primeiro que proteína, então ajuda sim você fortalecer ou definir o seu corpo, se você está ainda na academia e você quer uma definição legal para a massa muscular. Não, não vai ser a proteína que vai substituir uma alimentação para você ter essa definição muscular, mas vai te auxiliar, tá? justamente a construção dos seus músculos que já estão cansados pós a academia, então vai funcionar como um processo de cicatrização saudável, vamos assim colocar, tá bom? Vai auxiliar na construção muscular. Mas um outro ponto interessante que eu gosto, que eu acho que aí que vem a pegadinha é o seguinte, tem pouca calorias? Tem, é em torno de 40 calorias a cada 100 gramas, só que a gente tem menos ainda proteína, quer ver? Segundo a tabela nutricional que eu separei aqui para nós, depois dá uma olhada se você quiser aqui no meu blog, só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 100 gramas, 228 calorias, 21 gramas de proteína e 42 gramas de carboidrato. Então você percebe que tem mais carboidrato do que proteína? Então tá, não engorda, mas tem mais carbo do que proteína. Já que tem mais carbo do que proteína, eu te aconselho a utilizar como um pré-treino, não como um pós-treino. Utilizar no início do dia, não depois da sua academia, utiliza para te dar energia, entendeu? E essa proteína que você já vai ter consumido também junto, já vai te auxiliar no pós-treino também, já vai ficar no seu organismo. Então isso é legal, tem 16 gramas só de fibra, é muita fibra. Tem B1, B2, B3, B5, B6, B9, cálcio, então fortalece os nossos ossos na saúde, se agradece. Cromo, tá? Um mineral muito importante aí, também para a parte intestinal. Potássio, nosso coração agradece, ok? Magnésio e zinco. Então o que eu faço? Como que eu gosto de utilizar em suplementações? Para mim, suplementação não pode ser utilizada sempre, com exceção de algumas importantes, ainda assim damos descanso, como colágeno, por exemplo, tá? Mas nós fazemos o rodízio. Então aqui no canal eu já falei sobre glutamina, que eu acho que tem que ficar bem atenta aí e dar uma assistida. E eu gosto de utilizar os suplementos de uma forma que eu posso utilizar com shots. Por quê? Se tiver pó, eu sempre vou optar pelo pó, ao invés da cápsula. Simplesmente porque eu vou misturar bastante água e o meu corpo vai hidratar e aquilo vai diluir melhor. E eu não vou ter um problema gastrointestinal muito grande. Sendo que, sim, gente, pode ser que você se sinta mal utilizando leveiro de cerveja e dê um certo estufamento, uma certa indisposição. Então o que eu te aconselho a utilizar? Você começa, por exemplo, com uma colherzinha de chá, tá bom? Eu converso com o seu médico, é importante, tá? Uma colherzinha de chá. E você coloca aí em torno de 150 ml de água. Eu sei que shots são concentrações menores de água, eu sei disso. Mas eu gosto de colocar mais água. Se no shot está escrito 80 ml, coloca 100, 120, não vai te fazer mal. Pra você não ter esse mal-estar mesmo, tá? Ou faz com 80 ml e logo a seguir já toma um copaço de água. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cacau, tá? Vamos dizer que você assistiu aí o vídeo do cacau, que eu ensino você a fazer cacau. Tem aqui também no canal, tem uma playlist chamada assim, Cacau é vida, porque eu amo. Então vamos dizer que eu tô tomando ele de manhã. E eu coloco aqui 100 ml, vamos colocar menos. Mais, desculpa. Vamos colocar 200 ml de água, uma colher de chá de cacau, 200 ml de água, uma colher de chá de cacau. Pode colocar até um pouquinho mais de água, porque cacau 100% e eu gosto de usar alcalino, ele é forte. Então eu tô fazendo um pré-treino aqui. Coloquei 200 ml de água, uma colher de cacau e uma colher de chá. Tô falando de chá, tá? E uma colher de chá de levedo de cerveja. Misturo tudo aqui em pó. E aí o que eu vou fazer? Eu tomo. Tomo como pré-treino, mas eu tomo uns 15 minutos antes pra não me sentir mal, né? Pra ir treinar. Posso usar logo também pela manhã. O que que é importante você entender? Que quando você vai comprar o levedo de cerveja, você pode comprar em cápsula? Pode, tá? Você utiliza uma quantidade maior. Na realidade, não é em cápsula. Normalmente ele vem em comprimidinhos, ok? Você pode utilizar 2, 3, falo que é maior, assim, né? Alguns suplementos se indicam até 6 comprimidos ao dia. Eu acho muito, então eu coloco um pouquinho menos. Mas você pode utilizar em comprimido. E pode utilizar em flocos também. Você pode fazer uma colher de sopa numa preparação culinária. Mas dessa maneira que eu tô te ensinando, viraria uma suplementação fácil e fica mais barato. Quando você compra o pó, fica muito mais em conta você comprar do que o suplemento comprimido. Só que pra isso, você vai ter que... Eu sempre falo aqui, adota uma casa de produtos naturais que você confie. Beleza? Primeiro adota aí. Entra numa casa de produtos naturais que você confie. Comprou nela sempre? Você vai verificar se aquele levedo de cerveja em pó ele é 100% puro. Não pode ser misturado, não pode ser adicionado a outras coisas. A gente não quer. A gente quer levedo de cerveja 100% puro. Tá bom? Então dá uma verificada com quem você confia, se você confia nesse processo. E eu sempre compro em casa de produto natural. Isso facilita pra mim a minha vida. É muito, muito fácil. Eu quero até fazer um vídeo eu indo na casa de produto natural e mostrando pra vocês aqui como que eu faço a compra dos meus shots matinais. que eu compro assim glutamina, eu compro levedo de cerveja, eu compro clorela, eu compro espirulina, cacau, tudo eu compro em pó. Isso é muito mais barato. Eu formo o meu cantinho saudável e faço meus shots matinais. Faz muito sentido. Então cada semana eu tenho a possibilidade de mudar o meu shot matinal. Eu tenho até um cronograma de shot matinal. Depois vocês dão uma olhadinha aqui na descrição que vocês vão amar, tá? Ver aí todos os processos. Pode ser que, né, acho que vai já estar liberado. Se não estiver liberado vai estar escrito ali pra vocês. mas é que eu tô saindo o livro dos shots matinais e lá tem o cronograma. Tá bom? Mas vocês vão amar mesmo e assim você pode fazer o quê? O seu rodízio. O seu rodízio dos shots e dessa forma a sua suplementação. Então a suplementação não precisa ser só cápsulas caras e metade do seu salário. Não. Você tem opções mais em contas de você encontrar. E a loja de produto natural é uma ótima opção mas em contas de você encontrar. Beleza? Outra questão muito importante que eu acho que fica aqui e tem que ficar assim bem destacada é que pessoas que são intolerantes a glúten ou são celíacas, né, tem frente a atentas porque como é feito do levedo de cerveja normalmente é no mesmo maquinário. Então pode ter sim, tá? Pode ter contaminação cruzada e você pode ter e sofrer com uma intolerância. Então não utilize, né, se você, principalmente se você for celíaca você tem outras opções de proteínas maravilhosas como clorela, espirulina que faria mais sentido pra você. Beleza? Grávidas também nunca devem utilizar. Então isso é muito importante porque você tá no processo que o seu corpo tem um outro ser dentro dele. Então a gente precisa respeitar isso, esse desenvolvimento, tá bom? dessa criança, desse feto e o seu corpo não pode ter nenhum tipo de contração pra não levar o aborto. Mamães que estão amamentando normalmente quando o bebê é novinho, três, quatro meses pode levar o sabor do leite ou da arcoólica na criança, suplementação. Então a gente também não indica pra mamãe que tá amamentando depois de um ano é mais tranquilo, tá bom? A criança já tem um ano porque já tem outros tipos de alimentos. E logicamente fica bem assim, sempre eu gosto de falar aqui, pessoas que estão em tratamento de câncer, ocológico, pessoas que têm insuficiência renal ou hepática, casos muito específicos, é muito importante você conversar com o seu médico, sempre com a sua nutricionista, com a sua fitoterapia, eu tenho mesmo no clube ali das Amigas do Dimeca Balança, a gente tá sempre atenta no programa ali, quando elas entram no programa que eu fico ali seguindo, elas têm dentro o aplicativo delas pra eu verificar como que tá a suplementação, então isso é importante. E quando você se sente mal, você o quê? Suspende o uso. Logicamente você suspende o uso. Eu acho que as informações maiores são essas, agora eu queria muito que você faça assim pra mim, ficou claro? Pode utilizar em pó, pode utilizar em cápsula, pode, eu prefiro o shot, acho que eu fui bem clara com esse processo, eu prefiro o shot, você sempre acrescenta mais água, toma antes pra academia, de preferência no período da manhã, porque se você sente qualquer mal estar, principalmente estomacal, dá tempo de você fazer um chá, dá tempo de você tomar uma água, você consegue se recuperar, é horrível passar mal à noite, né? Se passou mal, sustende, vai ter uma construção muscular muito bacana, você vai gostar do seu corpo e logicamente não utilize mais, particularmente eu não utilizo mais do que 30 dias, porque eu utilizo bem menos, né? A gente faz rodízios quinzenais, mas, porque eu coloco outros tipos de proteína, mas pra que você possa utilizar outros tipos de suplementação, então você tem o seu cantinho saudável, tem esse cantinho saudável com seus shots ali, vai utilizando eles, vai fazendo rodízio, e você vai perceber que a sua saúde vai agradecer, e mulher com mais de 40, 45, 50, 60, sim, você deveria usar, minha amiga, porque você vai se sentir bonita, bela, você vai se sentir bem, e realmente faz todo sentido, né? Fazer todo sentido você colocar no seu dia a dia uma boa bebida, uma boa suplementação de uma forma bem saudável, sim, a gente precisa, sim, o nosso corpo, ele passa por várias etapas depois dos 40 anos, e a gente acaba tendo queda capilar, ficando mais flácida, com mais ruga, com menos disposição, o ânimo, falta de libido, cansaço, dificuldade na construção de massa magra, então tudo isso faz parte, então suplementar é interessante, agora você tem que se acabar em suplementação em cápsula, não, tá? Você pode suplementar vários shots saudáveis no início do seu dia, com uma alimentação equilibrada na mesma, só o shot não vai fazer milagre, tá bom? Que fique bem claro, você precisa também, o que você precisa? Você precisa ter uma alimentação legal, você precisa colocar chás no seu dia, eu gosto bastante de chás, eu coloco shakes no meu dia, acho que faz muita diferença, tem que retirar alguns alimentos inflamatórios, vai fazer muita diferença quando você tira os alimentos inflamatórios, coloca as sementes, alimentos anti-inflamatórios, coloca frutas, coloca hortaliças, numa verdadeira reeducação, antes de qualquer suplementação, sempre vem uma boa reeducação, tá bom? Mas essa parte faz sim, parte de uma boa reeducação alimentar, espero que você tenha gostado, novamente eu vou falar pra você, faz o seu comentário aqui abaixo, me deixa saber se você faz, ou se da levedura de cerveja, levedura nutricional, gente, não é o mesmo de levedura de cerveja, tá? São diferentes, tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre levedura nutricional, quero fazer mais pra vocês, mas não são o mesmo, a levedura nutricional também é um fungo inativado, só que ela tem um sabor de queijo, então a gente substitui o nosso queijo por ela, qualquer lugar dos queijos de parmesão a gente pode utilizar, ela é rica em proteína, mas a levedura de cerveja tem outros benefícios e outros objetivos do nosso organismo, e hoje a gente está falando de levedura de cerveja, ou seja, levedura de cerveja, tá bom? Agora chegou a sua vez, curte? Gostou? É lógico, você gostou, não é verdade? Eu espero que sim, sinceramente, curta, tá bom, vai fazer muito sentido, comente pra mim se você faz uso, e aí eu vou já saber aqui nos seus comentários se esse tipo de abordagem, de suplementação, falar como você pode fazer um shot mais saudável, faz sentido pra você e eu trago mais conteúdos assim, tá bom? Beijão, e a gente se vê no próximo vídeo, não se esquece, de se inscrever nesse canal, porque esse canal é feito pra saúde da mulher, beijão meninas, tchau, tchau!